Abdominal em pé é um exercício desenvolvido já para pessoas que têm uma certa consciência corporal. Por quê? Quando a gente fala de abdominal clássico, você vai falar, ah, vamos fazer força para o reto abdominal, oblíquos e por aí vai. No abdominal em pé, você nunca trabalha apenas um único músculo, você sempre trabalha o conjunto dos músculos de forma integrada, porque isso é baseado em cima do treinamento funcional. Então, abdominal em pé vai melhorar muito a questão dos seus músculos estabilizadores, principalmente para você que tem dor na coluna, não sei o quê, porque você vai trabalhar com o transverso abdominal também, que é o músculo mais profundo que a gente tem no abdômen e ele é responsável por toda a sustentação na questão das vértebras. O elástico ajuda muito no processo de desenvolvimento de performance. Então, o elástico é um material simples, barato e pequeno, você pode levar para qualquer lugar. Então, que ele aumenta, generosamente assim, a questão da resistência do movimento. Então, você pode, tanto uma pessoa mais leiga, pode começar como um atleta, porque isso tudo depende da resistência que ele vai exigir para você. De início, duas, três vezes na semana com três séries de 20 repetições. Vamos lá então. Raquel, deixa o seu peso colocado mais para a ponta dos dedos do pé, tenta relaxar os joelhos, faz um leve encaixinho quadrinho. A partir desse momento, deixa o seu peito sempre à frente da linha do quadril e a gente, esse, seria o movimento inicial na flexão do tronco. Ok? Então, você contrai o reto abdominal e volta. Vai e volta. Esse é o movimento correto. Se a leitura dependendo tiver alguma dúvida, o que é incorreto? É a flexão do quadril, que é fazer o movimento completo, partindo com a força por este vetor de força, e não pelas costelas, que é o correto, que é só o movimento curtinho. Você vai segurar o elástico com os braços estendidos, esticados. Então, o mesmo princípio que a gente fez de posição inicial para o reto, a gente vai fazer o mesmo princípio aqui. Então, peso do corpo jogando para a ponta dos dedos do pé, quadril levemente encaixado, e sempre o elástico, a sua mão tem que estar na mesma linha do peito. Então, você vai começar a iniciar a rotação do tronco, rodou, 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 rodou. É de extrema importância que você solte o teu calcanhar aqui, para você não fazer a torção do joelho nesse movimento. Ok? E aí você vai e volta, sustentando pela lateral do abdômen. Inspira. E solta o ar na cima. E solta o ar, levando o bico para dentro. E vai lá. Última. Inspira. Perfeito, Raquel. E volta devagar. Então, você vai passar o teu elástico em um dos pés, para ele não escapar. E aí, a intensidade do exercício vai ser a distância que você vai colocar do elástico com o seu pé. Quanto mais afastado o pé, mais difícil o exercício ficará. Então, daqui, segura a manobra com as duas mãos. Com as duas mãos, vamos perder as duas manoplas com uma das mãos. E aí, o mesmo princípio. O mesmo procedimento. Peso do corpo na ponta dos exos do pé. Quadril encaixado levemente, peito à frente, na linha do quadril. Daqui, o que é muito importante, esse aqui seria o início do movimento. Todo movimento vai estar sendo feito pelo abdominal contrário, muscular contrário do que está o elástico. Então, ela vai inspirar, e aí solta o ar. Inspira. E solta o ar lá. Quanto mais você conseguir contrair essa lateral, melhor. Um erro comum de acontecer isso é você soltar esse ombro e você fazer a contração aqui. Expande realmente a sua caixa torácica, o peito. Vai e percebe aqui. Primo. 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 Primo.